Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar esse belo mini system da Sony, da consagrada linha LBT, modelo 46W. Um clássico dos anos 90, com ótima qualidade de áudio, mecanismos de fácil manutenção e boa durabilidade. Falando um pouquinho das características dele, segundo a fabricante ele possui 170W PMPO ou 15 mais 15W RMS, totalizando 30W RMS totais a 4 Ohms a 1kHz com 10% de THD. Esse aparelho vem com circuito integrado de saída TDA7262 e seu amplificador consome 85W. Ele possui o controle remoto original, em bom estado de conservação. Ele tem também aqui o botão de volume motorizado, conforme aumenta o volume no controle ele vai girando automaticamente aqui. É um belo aparelho galera, eu confesso que quando eu comprei ele, eu pensei que ele era um aparelho mais discreto, de pouca qualidade, até por ser caixa de duas vias, mas acabou me impressionando galera. Um aparelho de muita qualidade, tem uns graves muito macios e ele tem bastante regulagens de equalizações. Ele é um som 4 em 1, ele possui toca-discos, CD, rádio AM e FM. Ele conta com duas entradas auxiliares traseiras, sendo uma para CD e uma para vídeo. Ele tem aí também dois tapes na parte inferior, sendo o tape A de reprodução e gravação e o tape B de reprodução. Um aparelho aí que chama muita atenção aí, as caixas são grandes, elas não tem muita profundidade, mas são bem altas. Galera, esse aqui é um aparelho que está 100% funcional. Ele funciona aqui, o toca-discos, funcionando aí o CD, está reproduzindo, a rádio AM e FM com ótima sintonia e os dois tapes galera. Então, tive muita sorte aí de achar esse aparelho, lembrando aí que ele é o único dono. E foi aí aposentado por essas caixas mais recentes, aí com tecnologia Bluetooth. Bom, então vou mostrar a parte de trás do aparelho e também mostrar os detalhes das caixas acústicas. Temos as conexões das caixas acústicas de 4 ohms, uma entrada de vídeo, uma entrada para CD, uma entrada fono de toca-discos, as conexões de antena AM e FM. E aqui o modelo, fabricado no Brasil, e o consumo. Detalhando as caixas acústicas, elas são de duas vias, modelo SSB4600, elas possuem um tweeter de 2 polegadas, um woofer de 8 polegadas, elas possuem esses detalhes dourados, muito comum nessa linha, e são de fácil limpeza. Agora, mostrando aqui a parte traseira delas, temos aqui algumas especificações, 4 ohms, 15 watts RMS cada uma. Bom, galera, agora eu vou mostrar algumas funções e regulagens do aparelho. Vou começar aqui pelos ajustes de agudos. São agudos cristalinos, ele tem um som muito limpo, graves, e subgraves. E aqui temos o nível do modo Surround. E aqui eu vou mostrar para vocês o sistema do botão de volume motorizado. Conforme eu abaixo e aumenta o volume aqui no controle, ele vai girando ali o botão automaticamente, ó. Muito legal isso. Bom, ele vem equipado aqui com um CD Player CDPM28, com gaveta para 1 CD, e um toca-discos original do modelo PSLX46BR, que também está funcionando. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. A agulha não é original dele. Então está funcionando aqui. O braço também está voltando automaticamente. Aqui tem o Turner, que é a rádio, né? Aqui o Tape, que também está funcionando. Precisa de uma limpeza aí. Mas tem uma qualidade até boa. Então vou retornar aqui o CD. Vou colocar uma música aí para vocês curtirem um pouco do aparelho. Desculpa, desculpa, é minha máxima culpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É minha máxima culpa Desculpa, desculpa Eu não levanto a sério Bom, galera Um aparelho com grave macio Estendido Tem um agudo cristalino É um aparelho que no geral é perfeito A única coisa, galera É potência Se pensa em comprar um aparelho DCI por potência Pode desistir Criar um aparelho voltado Para qualidade Ele tem seus 30 watts RMS Honrados Creio que tem, galera Uma potência real Então Fiquei super impressionado com esse aparelho Gostei demais Som equilibrado Perfeito Ainda 100% funcional É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixem nos comentários E até o próximo Valeu Forte abraço Desculpa 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 A minha máxima culpa Desculpa Dasculpa